Boa tarde, boa tarde, olha a hora que a Margarida tá aparecendo e que tá almoçando também, viu? Manhã eu fiz um bacalhauzinho, a gente tá aparecendo nessa hora, por quê? Porque eu não dormi essa noite, aí quando fui às 7 da manhã eu tomei um remédiozinho natural Consegui dormir, aí por isso que eu tô aparecendo nessa hora, porque eu não dormi Eu tive que resolver umas coisas de manhã cedinho, 5 da manhã Aí quando eu cheguei em casa eu tive que tomar um remédio, porque senão eu não ia conseguir desligar, não Bora procurar se alinhar, que amanhã é feriado, hoje aqui na minha cidade tem processão de fogaré Eu vou filmar tudo pra vocês, pra vocês verem como fica linda a cidade, sério Aí já tô aqui com o Lil, né, que eu dei carona, tem que começar a cobrar carona A gasolina tá muito cara, meu amor Você passou na hora que o carro tá saindo, eu não dou ninguém A gasolina tá caríssima Me tem caminho, eu não vou saber das vezes os outros Lógico que ela fofoca, o Lil fala de todo... Eu não falo, me digo, nunca vai falar em nada Fala de todo mundo do bairro, aí eu que fico sabendo, eu sei Unhas feitinhas, aí gente, é uma paz, viu Tá assim com a unha feita Minha nova Havaiana Brasil, ó Eu amo todas as reações que a Havaiana Brasil lança Sou viciada Vai pra onde assim, todo gato? Vou pra Santa Missa agora Então não tô gostando não, vou pra Missa A gente vai falar do Senhor, da Páscoa do Senhor Depois foi a Belícia Procissa... Eita! Se atrapalhou... A procissão, cada um vai com a vela Babuzinha ali, Stephanie, Ney, Drica Tamo aqui já na Missa E o povo olhando e elas matando a gente de vergonha Agora a Drica e Ney, fui a Missa toda falando dos outros E o povo olhando e elas matando a gente de vergonha A Missa toda falando da vida dos outros Tava assim... Como só fofocando, apontando pra eles dois Aí a encenação teatral começa aqui na frente da igreja Aí depois tem a procissão E lá no Alto da Santa Que eu vou filmar pra vocês Eles terminam a encenação teatral Trinta moedas de prata Mas temos que fazer depressa Eles sabem que vai ser traído E está indo aos 10 de semana E como vamos conhecê-lo? Que não podia imaginar Que alguém pudesse amar Sendo que eu amava Um jeito simples de conversar calma o coração de quem não escutava Ai gente, como aqui é a parte da Santa Aqui é onde dá pra ver a cidade toda Como tá lindo A procissão ainda tá pra chegar aqui Vou subir lá pra vocês verem Linda A gente tá aqui subir, tá aqui é uma luta pra subir, viu? Onde a procissão é vir, gente, lá Tá vendo? O povo com as velas acesas lá É muito Olha isso aqui, muita gente mesmo Gente, o que é isso? Ai Morta Subi essas pedras tudo Cansaram pra mostrar pra vocês A procissão já tá vindo aqui perto Ai tudo isso aqui São as pessoas com velas acesas Ai Não sei, viu? Muita gente mesmo A procissão já tá vindo aqui 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 A procissão já tá vindo aqui